Três e dois lugares, sofá de canto, tem muitos modelos, inclusive poltrona. Poltrona reclinada, plenitude, é imbatível. Esse modelo, acionada por gatilho com mecanismo importado, só cinco pagamentos de R$ 108,00. Olha, tem outros modelos em couro, em tecido, que você vai poder escolher, inclusive giratória com balanço. São oito endereços, breve, mais uma loja. Tem duas aqui no LaSenter, telefone. Exatamente, 0800 124990 é plenitude.